Agora, Fragoso, eu queria te perguntar sobre Leila Pereira. Você esteve com Leila Pereira lá em Abu Dhabi, né? Ela deu entrevista, duas entrevistas para a imprensa ali. Queria que você comentasse sobre as polêmicas vazias, né? Mas mais polêmicas e como você está vendo esse início de trabalho, esse início de trabalho e de mandato dela, porque a torcida tem cobrado bastante. Pelo fato dela não ter ido com a delegação, o fato dela não ter assistido Chelsea ao ir lá, enfim. Como que você está vendo, num contexto geral, esse início de trabalho da Leila? Não tem trazido o 9 também? É um fator que a torcida pesa, mas eu acho que não devia pesar tanto assim. Eu, vamos lá, por partes. Faz a primeira avaliação, você quer do 9, questão do 9. Ah, não, num contexto geral... Você acha que o mandato dela foi bem até agora? Ou nem tem como saber? Eu acho que ela não tem o que ser criticada até o momento. O ponto é o seguinte, ela, primeiro, não fez loucura. E eu acho que se tem um medo que havia dentro do Palmeiras, era o medo dela sair gastando dinheiro a rodo, armando, endividar o Palmeiras inteiro com a Crefisa. Endividar o Palmeiras inteiro com a Crefisa, sair, depois virar um... Havia esse receio. Segundo ponto, ela já falou que o Palmeiras não vai virar clube empresa na mão dela. Era o segundo receio da oposição dentro do Palmeiras. Ela já falou na primeira entrevista coletiva, ela matou isso sem ninguém nem perguntar. Então, esse é outro ponto. Então, agora assim, ela pegar e filmar um treino, não sei se foi ela esse outro ponto. Isso, vazou. E nesse exato momento eu tô vendo que é a escalação que vazou, que o Palmeiras está escalado para enfrentar a ferroviária e foi o... Então, assim... É um erro, mas assim... Não é ela que filma, não é ela que filma, mas é a estagiária, ela que cuida da rede social. Mas posta na rede social dela. É, mas claro. Cabe a ela responder por isso. Exatamente. Agora, eu acho que é muito pouco para você virar e falar... Porra, que boba... Ela está respondendo ao simples fato do seguinte. Ela não vai pagar um dinheiro absurdo. Existe um fantasma no Palmeiras chamado Borja. Ele foi embora, ele não tem mais contrato e relação, mas ele deixou o fantasma lá. O Borja é hoje o jogador mais caro da história do Palmeiras. 10 milhões de dólares. Então, assim, imagina o primeiro ato dela, acaba sendo trazer o segundo Borja da história do Palmeiras. Ela vai ter muito receio, mas... Eu acho que sim. Se ela fosse uma dirigente... Mas se ela fosse uma dirigente irresponsável, ela tinha enfiado 20 milhões no rabo do Bayern Leverkusen lá, de 20 milhões de dólares, 15 milhões de dólares, e ele tinha trazido o halário. E se o halário não correspondesse... Bora a dois. Então, assim, eu acho que tudo tem que ser feito com cuidado, com calma, e se tinha algo que, na minha opinião, em dois meses mereceria críticas, era decisões intempestivas. E ela mostrou que não vai tomar. Ela não tomou em decisão intempestiva de torcida pedindo nove, invadindo a conta dela. Ela virou e falou, gente, não adianta me mandar nada. Para mim, foi bem. Não falou em clube empresa, já disse. Para mim, foi bem. Que era outro receio. E ela tem o perfil dela. Ela vai chegar e vai falar que não viu o jogo. Dado do Chelsea e Lau. Ela vai falar. Porque foi o jeito dela de tentar mostrar que ela estava concentrada no Palmeiras. Confiante, né? Errou. Errou. Mas aí você vai falar que a gestão dela é ruim porque ela deu uma frase errada na coletiva de imprensa. A mesma coisa de não chegar com a delegação. Eu acho bizarro. Não chegar com a delegação para mim foi um erro. Mas eu vou falar que a gestão dela é ruim por isso? Não posso falar. É porque no atual momento ela é vidraça. É igual daqui 20 anos vai ter torcedor no Palmeiras falando que a gestão do Galhote foi ruim. Por quê? Porque ele não falava com ninguém. Ela sumia. Barana. Comiço. Você queria um cara que saísse gritando todo dia depois de jogo e não ganhasse uma taça. É complicado. Ela vai ser vidraça o tempo inteiro. Eu não vou ficar analisando gestão por frase de coletiva, por aparecer mais ou menos. Ótimo que aparece mais. Para mim, porque eu sou jornalista, eu quero mais é que tenha a possibilidade de fazer perguntas para ela, de questioná-la e ela parece que vai ser muito mais presente. E isso o torcedor do Palmeiras vai perceber uma diferença muito grande em relação ao Galhote. Ela vai falar muito mais com a imprensa, ela vai responder muito mais. Se vai falar palavras que significam algo, aí já não sei. Mas ela vai aparecer mais do que o Maurício Galhote. O ponto é que eu não vou virar e falar que a gestão dela é ruim por causa de resposta, Instagram, resposta. Não vou falar. Ela, para mim, iniciou bem e diferente do que muita gente imaginava em relação à irresponsabilidade. No momento, ela não está sendo irresponsável. Vamos ver a sequência, vamos ver os próximos meses para entender se ela vai ser irresponsável ou se ela vai ser responsável, se ela vai ser uma dirigente que vai travar carências que o Palmeiras precisa e aí também não é ser responsável, aí é ser cauteloso ao extremo e perder certas oportunidades. Mas em dois meses, não consigo criticar. Fala, Palmeiras! Beleza? Curtiu o vídeo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho. E para assistir a resenha completa, clica no link da descrição. E para assistir a resenha completa, clica no canal e ativa o sininho.